Música Salve galera do canal, estamos de volta, Zé Augusto na área com mais um vídeo aqui no Knockout Mais um vídeo com notícias, onde vamos falar aqui de vários assuntos nesse vídeo Mas antes, deixa eu falar um pouquinho aqui pra vocês da nossa nova parceira do canal Platin Cassino, vou deixar no primeiro comentário fixado aqui na descrição Vocês podem fazer aquela fezinha, tentar ganhar aquele dinheirinho no UFC 283 Primeiro link aqui embaixo, clique e faça o seu cadastro A partir do momento que você fizer o seu cadastro, a Platin Cassino vai te dar de presente 23 reais de bônus Pra você fazer a sua aposta esportiva, pode ser no UFC deste sábado Que temos ali na luta principal, o Glover Teixeira pagando 2,12 a odd do Glover Teixeira Contra 1,71 a odd do Jamal Hill Eproveite esses 23 reais que a Platin Cassino está dando de presente pra você E fazer uma fezinha no UFC deste sábado Se você fizer o primeiro depósito, a Platin Cassino vai dobrar esse primeiro depósito Até o valor de 2 mil reais Então clique aqui no primeiro link e conheça a Platin Cassino, nossa nova parceira aqui do canal, tá bom? Vamos lá então com as notícias Quero começar o vídeo de hoje falando um pouco aqui da próxima luta da Amanda Nunes Foi confirmado agora para o mesmo UFC que terá John Jones contra Cyril Ganné Amanda Nunes vai defender o cinturão contra Irene Aldana na categoria Pesugalo A Irene Aldana que vem de vitória sobre Mercy Chiason e também sobre Jana Kunitskaya Ela tem 14 vitórias na sua carreira, 6 derrotas E é uma lutadora que tem o seu background todo na luta em pé É muito boa no boxe, não é boba no chão Porém tem algumas deficiências ali na luta do solo Então eu acho que existe um caminho claro aqui para a Amanda Nunes manter esse cinturão Que é usar o seu resting A Irene Aldana de costas no chão Ela não se sente confortável A Amanda é uma lutadora muito estrategista Então na minha opinião a brasileira tem sim muitas chances de conseguir vencer E de manter esse cinturão na categoria Pesugalo Lembrando que se a Catherine Vieira tivesse vencido a Raquel Peniton Provavelmente seria a Catherine Vieira a adversária da Amanda Nunes Como a brasileira acabou perdendo A mexicana Irene Aldana acabou ganhando essa chance de disputar o cinturão O UFC também confirmou para este mesmo evento do dia 4 de março Valentina Chevchenko contra Alexa Grasso Mais uma mexicana no card Alexa Grasso que venceu a brasileira Vivi Araújo na sua última luta E a Valentina Chevchenko venceu a Tayla Santos de forma apertada Poderia até ter rolado aqui já uma revanche com a Tayla Santos Mas a Alexa Grasso também vinha numa boa sequência E ganhou essa chance de disputar o cinturão A Grasso é uma boa striker No chão também não é boba Tem um bom jogo de finalizações Porém realmente ela é melhor na parte em pé E a Chevchenko é aquele pacote completo É muito boa na trocação Controla bem a distância Ótimos chutes Quando derruba grau de um pound muito efetivo E também tem boas finalizações Para mim Valentina Chevchenko Bem favorita Minha opinião aqui é que a Valentina Chevchenko deve vencer com uma certa facilidade Assim também como a Amanda Nunes Para mim as duas são muito favoritas para esses duelos E cada uma delas vencendo a sua luta Poderiam casar uma luta entre as duas Poderia fazer a terceira luta entre Chevchenko e Amanda Nunes Segundo a notícia do vídeo Vamos falar um pouquinho agora aqui sobre o John Jones Ele acabou comentando sobre a saída do Francis Ngannou Da luta do UFC 285 Cyril Ganné será o novo adversário do John Jones E o John Jones acabou comentando o seguinte sobre o Francis Ngannou Abre aspas Fecha aspas Foi o que falou aqui o John Jones ao MMA Underground Então o John Jones é claro que ele preferia enfrentar o Francis Ngannou Eu vejo o Francis Ngannou como uma luta difícil para o John Jones Porém se fosse para a gente colocar o jogo do Ngannou e o jogo do Ganné O John Jones contra o Ngannou Ele tinha um caminho claro Que era jogar o Ngannou para baixo E tentar usar o ground and pound Tentar finalizar Teria que fugir da mão pesada do Ngannou Com certeza Porém tinha um caminho claro ali para o John Jones Contra seria o Ganné O Ganné é um cara que ele vai se movimentar o tempo inteiro Ele é muito rápido para a categoria dos pesos pesados Então ele pode fazer um jogo de bate e saio O John Jones pode ter um pouco de dificuldade para encontrar o Cyril Ganné Vão falar que o Ganné não tem defesa de quedas Mas eu acho que ele vai melhorar essa defesa para lutar com o John Jones Então é uma luta onde eu vejo o encaixe técnico A movimentação do Cyril Ganné Complicando as coisas para o John Jones O Ganné também já mostrou que tem gás para lutar 5 rounds Então é uma luta que vai ser muito interessante Independente de ser o Ganné De ser o Ngannou Acho que vai ser uma boa luta para o John Jones Se ele vence realmente o Cyril Ganné Conquista o seu segundo cinturão Aí encerra de vez aquela conversa Sobre quem é o maior lutador de todos os tempos E o John Jones vai fincar essa bandeira E vai pegar esse posto para ele Última notícia do vídeo Francis Ngannou deu uma entrevista Ao Ariel Hawane Onde ele falou um pouco dessa sua saída Eu não vou entrar aqui na entrevista inteira Só vou colocar alguns pontos Uma das exigências do Francis Ngannou Era que o UFC tivesse um seguro-saúde Não somente para ele Como também para todos os outros lutadores do evento O UFC acabou não concordando com essa exigência Teve também a questão de um patrocinador Que o Francis Ngannou queria O UFC na África Além também da questão do boxe O Ngannou até falou que poderia deixar de lado Essa questão do boxe Contanto que tivesse o patrocinador E também o seguro-saúde Para todos os lutadores Mas o UFC nem cogitou essa situação Com isso o Ngannou acabou deixando o UFC Eu realmente torço para que o Francis Ngannou Não tenha tomado uma decisão precipitada Segundo alguns valores que estão circulando por aí O Ngannou receberia mais de 3 milhões e 500 mil dólares por luta Seria o lutador mais bem pago do plantel do UFC Então eu torço para que ele não se arrependa disso Porque é muita grana realmente O que o Ngannou está deixando aqui na mesa Será que no boxe ele vai ter toda essa popularidade Será realmente que o Tyson Fury vai querer lutar Contra o Francis Ngannou Sem ele ter o cinturão do UFC Então torço realmente aqui Para que o Ngannou não tenha tomado uma decisão ruim Porque de fato Recusar um contrato de 3 milhões e 500 mil dólares É algo que tem que ser pensado O Ngannou tem os seus motivos A gente não pode julgá-lo Mas de fato Que é um lutador que vai fazer muita falta ao UFC Mas enfim Comenta as notícias do vídeo de hoje Conheçam o site Platinum Cassino Clicando aqui no primeiro link Aproveitem a promoção E também clicando pelo link aqui embaixo Você ganha 100% no seu primeiro depósito Tá bom? Clica aqui embaixo e conheça Eu volto logo mais com outro vídeo Um grande abraço a todos Até a próxima Tchau, tchau E fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí